Música Cara o coraçãozinho, jogação Ela passa o tempo todo com o telefone na mão Ela fica o tempo todo com o telefone na mão fazendo pose Cara o coraçãozinho, jogação 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 Ela passa o tempo todo, com o telefone na mão Ela fica o tempo todo, com o telefone na mão Fazendo pose, cara, o coraçãozinho Jogação fazendo pose 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 Cara, o coraçãozinho Jogação Ela passa o tempo todo, com o telefone na mão Ela fica o tempo todo, com o telefone na mão Fazendo pose Cara, o coraçãozinho Jogação 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 Toma a batida Toma a batida Toma a batida Toma a batida Gelança, funk, épica Moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado